Oi, queridos alunos, eu sou o José Elias. Vamos resolver a questão número 2 de matemática do vestibular do ITA em 2015. Veja o enunciado da questão. Questão 2, ITA 2015. Sejam A, B e C os subconjuntos no campo definido no campo dos complexos. Dado por A, é o conjunto dos Z pertencente aos complexos, tal que o módulo de Z mais 2 menos 3i é menor que a raiz de 19. E B é o conjunto dos Z pertencente aos complexos, tal que o módulo de Z mais i é menor do que 7 meios. E o conjunto C é o conjunto dos Z pertencente aos complexos, tal que Z ao quadrado mais 6i mais 10 igual a zero. Então, esse conjunto A menos B interseção com C é o conjunto, ele quer que eu calcule este conjunto. Vamos à solução. E vamos à solução. Você tem três conjuntos A, B e C. Repare que o conjunto A representa aqui, você tem uma equação de uma circunferência. Então, isso aqui é o interior de um círculo, onde o raio é raiz de 19. Além de B, você também tem aqui uma equação de uma circunferência. Você também tem o interior de um círculo, cujo raio é 7 meios. Mais o C. O C é Z ao quadrado mais 6i mais 10 igual a zero. Ora, como é uma equação do segundo grau, ela possui duas raízes. Isso quer dizer que o conjunto C é um conjunto que tem exatamente dois elementos. Dois elementos que serão números complexos. Então, fica fácil se você achar quais são os elementos do conjunto C. Você quer saber quem é o conjunto A menos B inter-C. Isso aqui é a diferença entre A e B, e depois você vai fazer a interseção com C, que você já sabe que é o conjunto que tem dois elementos. Então, esse conjunto A menos B, a diferença entre A inter-B inter-C. Esse conjunto aqui, vamos dar solução aqui. Solução. Ele quer saber quem é o conjunto da diferença entre A e B inter-C. O conjunto dos números complexos tal que esse Zzinho, esse número complexo, Zzinho pertence a A, e esse Zzinho não pertence a B, e esse Zzinho pertence a C. Você quer saber esse conjunto aqui. Quer saber, então, o que seria esse conjunto. Como C só tem dois elementos, o ideal é achar esses dois elementos do C, e ver quais são desses dois elementos que estão em A e não estão em B, que estão apenas em A. Então, vamos achar esses dois elementos. Para achar, vou resolver a equação Z² mais CZ mais 10 igual a zero. E aí, a gente descobre quem é o conjunto C. Vamos lá? Então, aqui, vou resolver a equação Z² mais CZ mais 10 é igual a zero. Vamos aplicar o Bhaskara. O Bhaskara diz, então, que nós teremos o seguinte, o menos o B, o menos 6, mais ou menos, raiz quadrada do Δ, que vai dar 6² é 36, menos 4 vezes A vezes C, menos 40, sobre 2 vezes o A, que é 1. Aqui você vai ter menos 6, mais ou menos, a raiz quadrada, 36 menos 40 vai dar menos 4, sobre 2. Isso aqui vai ficar menos 6, mais ou menos, a raiz quadrada de menos 4 dá 2, vezes I, sobre 2. Dividindo tudo por 2 aqui, você vai ter menos 3, mais ou menos I. Quer dizer que você vai ter duas raízes. Uma raiz é 1, que vai ser menos 3, menos I, e a outra raiz, que eu vou chamar de Z2, que é menos 3, mais I. Isso quer dizer que o conjunto C é o conjunto formado pelos elementos menos 3, menos I, e o outro elemento é menos 3, mais I. Voltando lá, temos que esse conjunto C é o conjunto que tem como elementos menos 3, menos I, e o outro elemento é menos 3, mais I. Queremos saber, desses dois elementos de C, quais são aqueles que estão em A e não estão em B? Quais deles estão apenas em A? Então, vamos analisar. Quais desses elementos estão apenas em A? Pode ser os dois, pode ser exatamente um deles, ou poderia ser nenhum. Então, vamos ver quem está em A e não está em B. Primeiro, vou fazer o A. Menos 3, menos I, menos 3, mais I. Vamos, então, ver em A. Aqui, vou separar, vou separar, vou estudar em A. Primeiro, vou ver o Z1, que é menos 3, menos I. Será que ele pertence a esse conjunto A? Bem, se pertence ao A, ele vai ter que satisfazer essa equação. Então, vamos ver aqui se ele satisfaz essa equação. Substituir o Z aqui dentro. Vai ficar, então, essa norma de Z mais 2, menos 3I. Então, vai ficar menos 3, menos I, mais 2, menos 3I. Aqui, você vai ter, então, a norma de menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Menos I, menos 3I vai dar menos 4I. Isso aqui dá a raiz quadrada. Bem, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 ao quadrado é 16, 1 mais 16 é 17. raiz de 17 realmente é menor do que raiz de 19. Ok, ok, satisfaz a equação. Isso quer dizer que Z1 pertence a A. Isto é, esse conjunto menos 3, menos I, esse elemento, esse complexo menos 3, menos I, pertence ao conjunto A. então, ele é um candidato. A gente tem aqui um candidato. Agora, vamos ver o Z2. O Z2 é menos 3 mais I. Vamos ver se menos 3 mais I é um elemento de A. Então, substitui lá. Vai ficar, então, o valor, a norma, o valor absoluto de menos 3 mais I mais 2 menos 3I. A menos 3 mais 2 vai dar menos 1. E menos 3I vai dar menos 2I. Isto aqui vai dar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 ao quadrado, que é 4, e raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é menor do que raiz quadrada de 19. Ok, ok. Isso quer dizer que o Z2, que é menos 3 mais I, esse Z2 pertence também a A. queremos saber quais são os caras que estão em A e não estão em B. Você lembra? Então, até agora, eu tenho que os dois pertencem a A. Agora, vamos ver em B. Primeiro, vamos ver quais são os caras que estão em B ou se não estão em B. Vamos ver o Z1. O Z1 é menos 3 menos I. Vamos substituir aqui nessa equação. Fica o valor absoluto de menos 3 menos I mais I. Isso aqui é a norma de menos 3 que é 3. E é menor do que 7 meios. Ok, ok, ok. Isso quer dizer que Z1 pertence Z1 satisfaz a equação. Então, Z1 pertence a B. Quer dizer, esse Z1 que é menos 3 menos I. Esse cara é um elemento de B. Nós queremos saber quais caras que estão em A e não estão em B. Então, Z1 já está fora. Agora, vamos ver o Z2. O Z2 que é menos 3 mais I. vamos ver se ele pertence a B. Então, substituir lá. Vai ficar menos 3 mais I mais I. Isso aqui é menos 3 mais 2I. Isto é raiz quadrada. 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 9 dá 13. Raiz de 13 raiz de 13 é aproximadamente 3,6. E 3,6 é maior do que 7 meios que é 3,5. É maior. A equação era para ser menor. Isso quer dizer, então, que esse Z2 que é menos 3 mais I esse Z2 ele não pertence ele não pertence a B. Então, nós temos o Z1 pertence a A Z2 pertence a A Z1 pertence a B e Z2 não pertence a B. Vamos voltar lá agora e responder? Vamos voltar lá e responder. Temos o seguinte, esse aqui é o Z1 menos 3 menos I. esse cara aqui pertence a A e esse cara aqui menos 3 menos I também você lembrará menos 3 menos I vamos voltar lá menos 3 menos I você observou que menos 3 menos I pertence a B menos 3 menos I pertence a B. Então, nós temos aqui que menos 3 menos I pertence a B. Por outro lado, menos 3 mais I você viu que pertence a A e viu que menos 3 mais I não pertence a B. Você lembra disso? Ó, menos 3 mais I não pertence a B. Menos 3 mais I não pertence a B. não pertence a B. Você quer saber os caras que estão em A e não estão em B. Desses dois caras, quais são os que estão em A e não estão em B? Que estão em A e que não estão em B é o menos 3 mais I. A logo, esse conjunto a diferença entre A e B interseção com C é formado pelos elementos de C que estão apenas em A e em C que é o menos 3 mais I. Menos 3 mais I a alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra C na questão número 2 do I está em 2015. Resposta letra C na questão número 2 que envolve conjuntos e números complexos. Conjuntos e números complexos. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte. Se você gostou clique em curtir e inscreva-se no nosso canal que você vai acompanhar várias provas resolvidas de IME, ITA, FUVEST, ENEM e outras provas de concursos públicos também. Felicidades e até a próxima questão. Obrigado e até lá. E aí A CIDADE NO BRASIL